O acidente foi na noite desta quinta-feira em Garopaba, uma batida entre dois carros que acabou provocando a morte de um motorista de 37 anos. A polícia militar rodoviária atendeu a ocorrência. O homem estava dirigindo um Ford Ka com placas de Garopaba. O outro carro era de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A condutora ficou ferida e foi levada ao hospital. As causas do acidente não foram informadas. E um jovem de 18 anos foi preso preventivamente em Braço do Norte. Ele é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos de idade. O caso chegou até a Polícia Civil neste mês, depois de um registro de boletim de ocorrência citando o estupro. As investigações começaram a ser feitas e o delegado responsável pediu a prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao presídio regional de Tubarão. E uma cadela foi resgatada pela Polícia Civil em Tubarão. O animal foi encontrado no bairro Fábio Silva depois de a situação ter sido denunciada. Ela estava muito magra, visivelmente maltratada. Segundo os agentes, a casa em que ela estava era muito precária. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A cadela está recebendo os cuidados necessários e depois vai ser castrada e posta para adoção.